E agora a feminíssima Casa Lazer chega aqui na Divino Design. É impossível a gente falar em casa sem falar nessa loja que traz tanto acolhimento para a nossa casa. Hoje eu estou aqui na loja da Dom Pedro, a Divino Design, que tem duas lojas. Uma na Dom Pedro II, quase em frente ao Pastor Domes, e outra na Anitta Garibaldi, número 699. Gente, eu escolhi um ambiente, porque eu tive que escolher, porque o Giovanni hoje não está aqui comigo, porque ele está em clientes. Então eu escolhi um ambiente para falar para vocês. Bom, vou começar por essa poltrona aqui, que eu estou sentada. Que cabem duas pessoas, tranquilamente. Uma poltrona muito confortável, além de linda, bem contemporânea. E que eu acho que ela completa uma sala super confortável. Mas nós vamos mostrar aqui para vocês essas peças aqui que são novidades da Divino. São as peças de laca preta. E que são assim, ó, especialíssimas, super elegantes, além de serem sofisticadas. Vocês olhem o que é essa combina aqui, né? Para guardar copos. Ainda tem uma gavetinha embaixo. Ela é muito linda. Eu só não vou dizer o preço, porque eu não estou autorizada, porque eu não combinei isso com o Giovanni. Mas eu posso dizer para vocês assim, ó, que o preço é maravilhoso. Olhem que linda. Ela é toda espelhada. Isso aqui cabe em qualquer canto, porque é uma coluna. Então, para quem não tem espaço para colocar uma cristaleira, ou até uma sugestão super bacana, se tu quer colocar na sala de jantar, tu tem algum aparador ou um móvel no meio, tu coloca uma de cada lado, para colocar copos coloridos, copos de cristal. Fica linda de morrer. Bom, nessa linha de laca preta, o Giovanni também deixou essa mesa aqui para eu mostrar. Ela é muito bacana para guardar coisas dentro. Uma mesa de centros linda, com o tampo em madeiro, que faz uma combinação muito bonita. E aqui atrás de mim, ó, um rack, que também é bem legal. Tu guarda todos os aparelhos aqui, tem ainda as gavetas, e essa parte de madeira em cima, que está linda, divina, que está um show. Bom, continuando aqui, ó, que eu estou mostrando essas peças aqui, como vocês podem ver, adivino, tem peças de decoração super bacanas, além de quadros, tudo aquilo que compõe uma casa, para deixar uma casa bonita. Bom, e o que vocês me dizem desses gardens aqui? Esses gardens, eles são legais, porque eles servem ou de mesinha, para um apoio, ou até para um assento a mais. Então, a gente coloca eles estrategicamente na sala, seja do lado de um sofá, ou como está aqui, composto com a mesa de centro, porque eles são perfeitos. Perfeitos. Bom, aqui, continuando na laca preta, nós temos esse móvel aqui, que também ele é um charme, pode ser usado como mesinha lateral, ou também como um móvelzinho de apoio, ele é barba. E, para finalizar, essa poltrona aqui de medalhão, que essa está aparecendo o preço, ela está numa super promoção de 50% de desconto, para esse 128 à vista. Isso aqui, gente, é um pedacinho do que tem essa loja enorme. Hoje nós mostramos a laca preta, mas tem muitas cores. Aqui a gente, com certeza, quem gosta do clássico, quem gosta do rústico, quem gosta do contemporâneo, com certeza se acha. Afinal, a Divino não veio aqui para Porto Alegre a passeio. São duas lojas lindas, uma na Anitta Garibaldi, número 699, quatro andares, com estacionamento, e outra aqui na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Domes, com estacionamento para mais de 20 carros. Semana que vem, a gente volta direto aqui da Divino.